Música Fala pessoal, boa noite pra vocês, sábado, véspera do dia das mães O vídeo aqui pra parabenizar todas as mães do Brasil e do mundo, tá? Então pessoal, vamos que vamos aí trabalhando firme e forte Essa aqui gente, é a potência do Jean, tá? Que veio fazer algumas modificações Após a frustração aí com o nosso concorrente, né? Que eu não vou citar o nome dele E ocorreu algumas modificações E também uma incrementação de um sistema mais eficaz aí na proteção Das caixas de som aí do nosso amigo Jean, né? Tá usando quatro caixas aí da B&W São caixas muito caras e a gente tem que ter responsabilidade do que a gente tá fazendo Então inicialmente o Jean montou a potência Tava magnífica a parte de montagem Porém, eu tive que fazer algumas modificações na potência, tá? Que vai ser o que? A troca do transformador Tá sendo o transformador mais forte Que tava sendo utilizado um transformador de menor corrente Então tá sendo um transformador um pouco maior Mantendo a mesma tensão de operação inicial A fonte de alimentação foi modificada aqui Conforme vocês verem a parte de posição Eu fiz essa alça aqui pra poder travar o circuito Vamos colocar aqui as placas nesses dissipadores maiores Ok? Já estão prontos Vai passar por pintura, tá? Uma pintura pra poder ficar escuro, né? Preto, cor preta que vai ser colocada E aqui a nossa plaquinha, né? Que eu falei pra vocês É a placa de proteção e controle de velocidade aí Controle de temperatura aí de cada dissipador Vai ser uma plaquinha dessa Instalada aqui no próprio dissipador Ok? Ela foi feita justamente pra poder trabalhar nesse dissipador É uma plaquinha que tem Sensor LM35, tá? Que vai mandar informações aqui pro nosso circuito integrado É um duplo operacional Onde a gente vai ter dois pontos de comutação Uma é pra ligar a temperatura De acionamento do ventilador Que vai ser setado pra 45 graus E a segunda temperatura Pra poder fazer o desligamento Do amplificador Em caso de elevação abrupta aí da temperatura Ou seja, eu vou botar pra 60 60 graus aí pra ativação dessa proteção Essa placa vai mandar informação pra placa aqui Do nosso amigo Arnaldo Piacente, né? A Soft Start Que vai simular um desligamento forçado por placa, tá? Então essas placas aqui Elas vão simular Como se tivesse alguém desligando os amplificadores Ok? O que vai funcionar é o seguinte A tensão que vai alimentar essa plaquinha aqui Com uma tensão que tem que ficar sempre ativa Quando o amplificador tá ligado na rede elétrica Vai manter sempre Essa informação Ou seja, mesmo Que a pessoa tente desligar Ligar novamente o amplificador E a temperatura estiver excessiva Só vai ligar depois que a temperatura baixar Ok? Então esse sistema aqui Ele é um sistema duplo Que tanto vai acionar o ventilador Que vai funcionar aqui Que só vai ser ligado Se a temperatura exceder Ok? E uma vez ligado Ele vai baixar a temperatura do amplificador Né gente? Normal Porém Se o ventilador tiver problema Não ter ligado O dissipador vai continuar sendo aquecido Não é isso? Então com isso a proteção A segunda proteção vai atuar funcionando A outra parte é o DC Start, tá? Que vai fazer a parte de desligamento do canal Se tiver algum problema Com o amplificador, tá? E vice-versa Um protege o outro E todos protegem o amplificador Ok pessoal? Essa é a nossa Nossa potência aqui, tá? Do Jean Jean Canário Pois é Jean Sua potência está aqui Sendo feita Eu já desarmei o painel Estou tendo maior cuidado aqui, tá? Vou fazer a montagem dele O painel excepcional aqui Que o Jean fez Vai ser colocado, né? Que vai fazer uma pintura também Após a furação Nova furação for feita Vai ser feita uma pintura no chassi E nos dissipadores, tá gente? E é isso aí pessoal Acompanha aí a nossa A nossa jornada aqui Nosso amplificador aqui Do MK4 original É claro E pra variar Fica aí ouvindo um sonzinho E aquelas mães maravilhosas Do nosso Brasil varonil É isso aí pessoal Um abraço a todos Do canal Tchau